O Renato, emendando nessa pergunta, nesse assunto que vocês falando do sono, o Leandro Pedra perguntou se prejudica o sono dele tomar pré-treino após as 18 horas. Depende do horário que ele vai dormir, depende da sensibilidade dele à cafeína. Outra coisa, as pessoas não sabem, o Leandro, porque a maioria dos pré-treinos tem cafeína e taurina. Porque a taurina, ela prolonga, ela é um potencializador da ação da cafeína. Então é uma sinergia muito interessante entre eles. Quando você coloca a taurina, você faz com que essa cafeína tenha uma ação prolongada e potencializada. Quando você utiliza a cafeína, ela tem uma meia-vida de até 8 horas. E existem pessoas que pilham muito na cafeína. Eu sou um cara que só posso tomar pré-treino liberado. Esses pré-treinos proibidão, cara, acaba comigo. E o treino sai ruim ainda. O treino sai ruim. Então pra mim, é o meu pré-treino liberado, do meu patrocinador e me faz muito bem. Não passo disso. Porque eu não quero ficar louco. Não, musculação não. Eu quero foco mental. Eu quero que ele tire o meu cansaço. É só pra você voltar ao basal. Aquele dia que você tá cansado, você volta ao normal. Não é pra você passar daquilo e treinar sem foco, sem prestar atenção. Temos que lembrar que a gente tem várias coisas. Por exemplo, tem um estudo bem legal que mostra que o anticoncepcional, alguns anticoncepcionais, diminuem o tempo de excreção, desculpa, aumentam o tempo de excreção da cafeína. Então, demora mais tempo pra sair do organismo a cafeína. Por isso que as vezes a mulher fala, ah, eu tomo um pré-treino na hora do almoço, eu vou dormir, ainda não tá legal. Então, você tem que tomar muito cuidado. Uma coisa muito legal de falar, é como o Cariano falou, a meia-vida, a gente tá falando ali de seis, sete, oito horas. Só que o pessoal às vezes toma assim e fala, não, eu pego no sono tranquilamente. Você pegar no sono é uma coisa. Você ter um sono profundo e de qualidade é outra. Então, tem gente que toma café e consegue dormir na sequência, mas o sono sai horrível. A pessoa acorda, parece que não dormiu. Então, o ideal, ideal, ideal é que a gente deixasse até mesmo, vamos colocar assim, uma gordura. Ah, eu durmo ali meia-noite? Então, meu, depois das quatro, cinco horas da tarde, eu não ingiro mais nada de cafeína. No mínimo aí de seis a oito horas, eu acho interessante. E isso também vai novamente, tá pessoal? É muito individual. O meu sogro toma café pra dormir e dorme feito uma pedra. O Maurício toma café e não tem problema, dorme feito uma pedra. Por quê? Nós estamos falando de um produto que tem muito a questão da sensibilidade. Porque atua no sistema nervoso central. Então, cada um tem um nível de sensibilidade. E o café é uma coisa, às vezes o cara toma uma xicrinha de café. O pré-treino já é uma coisa muito mais concentrada, a quantidade é muito mais alta. Pelo menos deveria ser. Sim. Mas, de qualquer forma, a sensibilidade é muito grande. Então, por exemplo, o Ramon, ele toma duas doses de pré-treino tranquilo. Se eu tomar duas doses de pré-treino, ferrou meu sono. De uma dose, uma dose e meia, no máximo, se eu estiver muito cansado. Aí é três horas da manhã, o Renato tá falando de trabalho ainda. Mas eu já sou um cara agitado. Como é que é o seu perfil? Você já é um cara muito acelerado, muito agitado? Sabe? Então, você vai tomar o pré-treino e ele vai te levar a um estado ainda mais de agitação e euforia. Agora, se você é um cara pacatão, tranquilão, a probabilidade que isso atue é... Então, isso é algo empírico. Você vai ter que ir lá usar... Pô, me dei bem nesse horário. Então, tô dormindo bem. Acabou. Acabou.